Bom dia a todos, mais uma vez eu aqui no canal Diário Salve da Amazônia, agradeço a todos que estão sempre dando seus likes, sempre dando seus comentários, vendo meus vídeos, né? Então hoje é dia 21 de junho de 2021, hoje o início do inverno aqui no centro-oeste do Brasil, né? Eu agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui, como sempre agradeço, e poder estar aqui fazendo essas filmagens, né? Desse fato que está acontecendo aqui na região do Cerrado do Brasil, né? Regiões de Goiás, né? Cidade de Cocalzinho, Girassol, Edilândia, e agora particularmente estamos aqui na região de Girassol. Então aqui como podem ver, está todo mundo aqui nessa ladeira aqui, né? Que passa aqui em frente a Escola Municipal Alto da Boa Vista, que é onde está sendo o centro de controle e comando de todas as forças, né? Onde fica bem reunido o Secretário de Segurança, mais um comando geral da PM. Então eu venho aqui passar essas imagens mais uma vez, né? Fazendo esses vídeos. Hoje, início do inverno, aqui na região do centro-oeste do Brasil, clima seco, né? Disponente do clima da Amazônia, que é muito úmido, aqui o clima é seco, né? E todos estão aqui presentes, para abenizar todas as forças de segurança que estão passando aqui, esses 13 dias, dia e outurnamente aqui, em prol dessa missão, para fazer essa captura. O pessoal do CPE, o pessoal do BOPE, o pessoal da Polícia Civil, o pessoal do GAER, né? O Grupo Aéreo da Polícia Civil do DF, o pessoal da PNF, a Polícia Federal Federal, a Polícia Legislativa e as imprensas de todos os estados do Brasil que estão aqui, de todos os canais televisivos que estão com essa cobertura, dedicando o seu grandioso tempo para o bem e o final dessa missão e para o bem de toda a população. Aqui está o pessoal do bombeiro reunido, né? Estão aqui conversando, né? Estão se extraindo o tempo ali para poder saber o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos minutos, ninguém sabe o que pode acontecer. Aqui as viaturas, né? Operações especiais, batendo atuações especiais, pode ver que a viatura toda suja, né? Estão com bastante poeira, pode ver que passam a noite circulando, rodando, fazendo partida realmente. Pode ver aqui, ó, com as viaturas todas elas estão bem sujas, bastante, ó, a Polícia Militar do DF está aqui, ó. Então pode ver, ó, do DOI, pessoal da Operações Especiais, Polícia Civil. Então todo mundo aqui está imbuído da missão sem parar. Aqui, ó, faz uma viatura, né? Do BOP, ó, viatura do BOP, né? Felicidade, pessoal do BOP aí, pessoal de operações, né? Da Polícia Militar, né? Que eu boto, tá aí, ó, Polícia Militar do Distrito Federal. Estão todos aqui em prol dessa caçada. Todos aqui em prol da missão, né? Então aqui você está vendo polícia de todo o local, dessa região de Santo Oeste, de Brasília, de Minas, né? Fazendo aqui essa caçada. Tem mais policiais aqui, aqui a Escola Municipal da Boa Vista, né? Que estão aqui presentes aqui no Girassol. Aqui, ó, pessoal do GT3, da Polícia Civil. Ali a imprensa está toda ali já preparada para fazer uma grande matéria ali, que eles sempre ficam fazendo ali as matérias deles, né? Divulgando alguns fatos, alguns assuntos. Então aqui é diretamente do centro-oeste do Brasil, Cocauzinho de Goiás. Agradeço a todos que assistem o canal, né? Não só na Amazônia, mas no Brasil e no mundo. Então aí está sendo a imprensa ali, estão fazendo filmagem ali. Aqui tem outra viatura aqui do shopping, né? Fizemos uma terceira, companhia da Bolsa Militar, Bolsa Militar de Goiás, 22 de outubro de 2008, né? Uma data comemorativa ali. Está aí, ó, viatura desde a Bolsa Militar de Goiás. Então aqui eu posso estar aqui mostrando para vocês todo esse aparato, toda essa situação que está acontecendo aqui na região do girassol. Então aqui, ó, estou mais uma vez aqui diretamente para o canal de Açorada da Amazônia fazendo essas imagens aqui exclusivas para vocês que me assistem, que estão sempre lá dando seus likes. Pessoal de Boa Vista, pessoal da região do Cantar, pessoal do Laricuera, pessoal de Manaus, né? Toda a população de Manaus, Amazônia, que eu estive lá fazendo alguma reportagem. Pessoal do Centro-Oeste, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Mato Grosso, todos os pessoal que trabalharam comigo estão sempre por aí recebendo informações de alguma matéria que eu estou fazendo. Então aqui agora, diretamente daqui, esse local, onde tudo isso está acontecendo, tanta coisa inusitada que aconteceu nos últimos dias. mais uma viatura de operação especial chegando aqui, ó, o vídeo todo fechado. Isso aqui é todo tempo assim, todo momento chegando viatura, saindo viatura, toda suja, porque eles estavam realmente atividade, a operação lá, está chegando das operações noturnas, que passam a noite uma operação, realmente fazendo batulhamento, não só viaturas assim, como as viaturas também descaracterizadas que tem, que estão fazendo essas missões, essas operações em busca de Lázaro. que é a pergunta que todos fazem, aonde está Lázaro Barbosa? E todos querem essa resposta. Então, aqui você escuta muitas histórias, o pessoal contando, falando sobre ele, que ele é uma pessoa realmente, tem muita experiência, ele é uma pessoa muito aplicada nessa região de lavrado, região de mata, toda a sua vida ele trabalhou assim, em fazendas, em chacra, então isso aí facilita muito o seu desempenho, né, e facilita muito o seu dia a dia dentro da mata, para ele nada é difícil, para ele tudo se torna fácil, por ele ter vivido sempre em ambiente dessa forma aí. Aqui, o pessoal chegando aqui, o pessoal chegando, pode ver que eles estão realmente com a aparência que estavam na mata mesmo ali, estão exaustos, cansados, você percebe aquele olhar ali da pessoa que está sem dormir a noite toda, pode ver lá, chegando, está lá, o pessoal lá, todo muito bem armado, isso aqui é 24 horas, está assim, 24 horas está dessa forma aí, diuturnamente, esses 13 dias, nos últimos ciclos, se intensificaram realmente nas regiões aqui próximas, para fazer essa captura. Então, aqui mais um vídeo aqui para o canal, eu falo de uma coisa, mais outra viatura chegando, do COD, então está ali o pessoal do COD, da Polícia Militar, né, então, todas as equipes operacionais estão aqui presentes, para poder cumprir essa missão da melhor forma possível, sabendo que ele é uma pessoa especializada mesmo na mata, nós que estamos na Amazônia, eu que passei muito tempo na Amazônia, em missões na Amazônia, eu sei dizer o que é isso aí, o que é viver na mata, então, eu, como faço esses vídeos, passando para vocês aqui no canal, o Diário de Salva da Amazônia, porque eu estou vendo essa situação aqui acontecendo, a vantagem no qual ele está tendo, realmente, para poder, para o pessoal pegar ele, a vantagem dele é grandiosa, por ser acostumado, ter a vivência da mata, aquele mateiro nato, nós na Amazônia aí, falamos que as pessoas, ribeirinhas que vivem na Amazônia, tem toda facilidade, todo treinamento natural, por nascer na Amazônia, por viver na Amazônia, mais abertura descartelizada chegando ali, usam muita dust, Hilux aqui, todas são para poder, esse trabalho descartelizado, então, nós que sabemos a vida na Amazônia, trabalhamos muito tempo na Amazônia, fomos militar na Amazônia, vivemos em missões na Amazônia, sabemos a vantagem que temos, quando chegamos em uma região, que as pessoas não são acostumadas com a mata, e ele está tendo toda essa vantagem possível, em cima das forças de segurança, por ele ter a capacidade, a tranquilidade de ter vivido muito tempo, trabalhando em chácara, em fazenda, em locais da região do Senado do Brasil, então, aqui, eu tenho aqui o prazer, a honra estar aqui, podendo fazer essas imagens para vocês, poder estar filmando, fazendo tudo isso aqui, esse aparato aqui mostrando, para vocês verem realmente a realidade que está, nessa região aqui do girassol, agradeço a todos que assistem o canal, a todos que estão sempre aí, dando os likes, e estão até esperando as minhas notícias aqui, direto do Cerrado do Brasil, e ainda só podemos falar o seguinte, que a selva, ela é cheia de malícia, cheia de astúcia, cheia de artimanha, a selva tem seus esconderijos, tem suas dificuldades, que você sabe que, não é qualquer um que vai conseguir, desgravar a selva, andar na selva, sem ser encontrado, a pessoa tendo conhecimento, ela realmente, ela vai ter vantagem, naqueles que não tem, aqui ó, força militar, GTE, que é da força civil, agradecendo as imagens para vocês, pode ver que, realmente todas estão com muita terra, muita sujeira, estão rodando a noite, dentro dessas regiões de chácara, do Cerrado, para aqui da região de girassol, em busca, do, Lázaro, então aqui, mais uma vez, eu encerro essa parte aqui, desejando a todos, felicidade, que todos que estão assistindo o canal aí, estejam com saúde, com paz, então sempre, por estar aqui, mandando o meu vídeo, agradecendo a vocês, por estarem assistindo o canal, e dando sempre seus comentários, bom dia a todos, mais uma vez, encerrando aqui este vídeo.